Sofá e colchões. Somos fabricantes. Fabricamos estofados de altíssima qualidade por preços realmente de fábrica e temos a entrega rigorosa de 10 dias para todos os nossos estofados. Venha para Sofá e Colchões. Apresentamos a nossa linha Itli fabricado 100% de couro de exportação. Você escolhe a largura do assento, o encosto é articulado, sistema tote de reclinação a partir de 10 parcelas de R$ 699 e você sabe, uma entrega rigorosa de 10 dias. América, assento encosto fabricado em molas, 100% de couro de exportação, almofadas soltas a partir de 10 parcelas de R$ 299. Esplendore, 100% em couro de exportação, assento encosto fabricado em molas, costura dupla, 10 parcelas de R$ 159 com a garantia de entrega de 10 dias. Poltrona reclinável, mecânica motorizada a partir de 10 parcelas de R$ 99 com a garantia de entrega rigorosa de 10 dias. Venha para Sofá e Colchões, afinal você está comprando direto da fábrica sem intermediário. Sofá e Colchões.